Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal. Lembrando que nós somos um canal de tecnologia e a gente faz review de produtos de tecnologia, entre eles também caixa de som. Pessoal, eu já fiz muito teste aqui de headset, lá na turma de TI, tô trazendo alguns desses vídeos pra cá também. Já fiz muito teste de microfone e no vídeo de hoje eu quero fazer um teste de um produto que atendeu uma dor minha, ainda que muito temporária, porque eu acabei desistindo da situação. Mas que tem um preço justo, o que incomoda talvez seja o tamanho. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa teu like, segue a gente aí pra várias dicas de tecnologia, de produtos, de review. E eu vou trazer pra vocês, tanto aqui no Hub Tecnologia e Negócios, quanto na turma de TI, um ampassam, uma review, falando o que me levou a comprar esses produtos na Amazon, de três produtos de uma vez só. A caixa de som CM400, o cabo da Hionic e o microfone da AKG. Galera, vamos lá. Eu sou professor e durante duas semanas eu fiquei numa jornada dupla, quando eu assumi num outro emprego. Minha voz já tava falhando com o som, imagina, com dois. Então eu fui atrás de uma caixa. Comprei uma caixa linda, pequenininha, USB na Amazon, de 160 reais. Só que o microfone tinha eco e a qualidade do microfone que veio lá da Tomate era muito ruimzinha. E a própria caixa também não tinha como ajustar o eco. Não gostei. Todas as outras caixas mais compactas eram mais caras. A Mundial até tinha uma caixa compacta, mas ela não era vendida e entregue pela Amazon. Então eu tava pensando das coisas um pouco rápidas. Marcas como JBL, Philips e outras que agora me falham o nome, tem as suas marcas, tem as suas caixas nesse padrão. Eu notei que é um novo mercado, que é a caixa compacta pra videoquê. Só que elas são muito caras. Elas são muito caras. Até que é isso que a Mundial, como sempre, tem soluções baratas. Então eu comprei essa. E qual o legal dessa? Eu nem imaginei que ela tivesse bateria, mas ela tem. Por esse tamanho grande, eu imaginei que ela seria só aqui direto energia. Ela tem a alça pra movimentação e a rodinha. Feita em plástico ABS, bem resistente e tem aqui pontos de contato. Ela tem 400 watts, mas o pessoal fala que isso aí nunca é real. Tem um visorzinho que eu ainda não tirei o ajuste. Tem alguns botões aqui que são múltiplos botões pra tudo. Geralmente ela é bem padrão essas caixas. Elas pegam FM, Bluetooth e lê USB aqui até 64GB. E é isso. Não foge muito. O que eu gostei dela é... Você liga, tem LED pra quem curte. Tem o Bluetooth, tem tudo aqui. Você também tem o auxiliar. Ela vem com o cabo P2-P2 auxiliar. Aqui nós temos a entrada Mickey, temos USB. Ajuste de volume do microfone que é muito legal. Você consegue trabalhar o volume, o grave, o agudo. E aqui é o volume da caixa como um todo. Aqui você tem opções. Pra quem quer trabalhar com microfone como eu, os botões tem múltiplas funções. Mas você vai precisar muito do eco. Os dois ecos, eco aumenta, eco diminui, são muito bons pra quem quer trabalhar microfone pra palestra e essas coisas. Lembrando que não tá ligado na tomada e tá funcionando. E caras, eu consegui dar uma aula pros meus alunos ali, 3 horas e meia de aula, tranquilo. Teve uns momentos que eu desliguei, mas tranquilo. O único problema é que ela não tem memória. Então tipo assim, o que você fez de mudanças para o microfone, quando você desliga e liga de novo, elas se perdem. Ela tem o TWS e ela é bem legal. O som tem uma qualidade muito boa. Mas vamos testar agora o microfone. Caras, como eu falei pra vocês, a mais fraquinha lá, veio com o microfone da Tomate. Com o cabo conexão P10 e o cabo XLR fêmea. Mas caras, pelo amor de Deus, que microfone ruim. Aí minha esposa me prestou um da Philips aqui, que era P2 com adaptador P10. Funcionou melhor, mas aquela caixa era ruim, ela não tirava o eco. Então eu preciso comprar um outro microfone. Aí naquela, só pra lembrar vocês, essa caixa da Mundial foi R$370,00 na Amazon. Veio pelo Prime. Vou deixar o link aí na descrição. Se comprarem pelo nosso link, vocês ajudam o canal. Mas aí vocês encontram aí, vejam onde vocês acham melhor. Ah, eu poderia ter comprado em outro lugar, Magazine Luiza. Poderia estar um pouco mais barato. Não sei se ia estar tão mais barato. Poderia, mas a Amazon Prime, não paguei frete, eles entregam em casa. Geralmente se eu não quiser pagar frete no Magazine Luiza, eu tenho que buscar lá na loja. Caras, eis que... Na ânsia de comprar um microfone, eu quis comprar um microfone bom, que tivesse custo-benefício. Eu fui atrás do P5S da AKG. Um excelente microfone. Não sou especialista em som, mas ele tem uma construção toda em metal, pesado, bom. Só que eis que ele não vem com o cabo. Por ser um microfone mais premium, dentro. Claro, não um microfone de mil reais, mas um microfone de 260 reais. Por ele ser um microfone melhor, o que acontece, galera? Acontece que... Deixa eu desligar esse LED aqui. Acontece que por ele ser um microfone melhor, ele por si só já é 210 reais e não veio com o cabo. E aí eu tive que pagar mais 60 reais de cabo. Ah, você tinha que comprar um cabo Santo Ângelo. Que caras, eu comprei um microfone de qualidade, mas a qualidade já foi todo no microfone, que é quase o preço da caixa. Hum, não quis nada de Santo Ângelo, não. E por fim, o cabo da Hyonic, 60 reais também na Amazon. Tudo no Prime, tudo frete grátis. Link do Prime na descrição. E todos esses produtos aí vão estar na descrição, primeiro comentário fixado. Galera, vocês viram que eu tenho uma Adidas Adilete. E se você quiser saber mais sobre esse chinelo, se ele vale a pena ou não, eu vou deixar um link aí de outro canal nosso, que a gente faz review desse chinelo aqui. E por fim, o cabo. Caras, cabo de 5 metros. Temos na construção aqui do XLR fêmea metálico, mas o cabo em si é uma borracha que ela... Ele não é aquele firme, que parece um PVC, sabe galera? Ele parece um PVC mais borrachudo, um pouco mais frágil. E aqui também é uma borracha cobrindo. E aqui o P10 dele, todo em metálico. Mas sabe o que esse P10 está lembrando? Aqueles conectores de molinha de... De... Aqueles conectores de molinha de... Câmera. Galera, conectei o P10, mas eu vou tirar de novo, deixa eu ligar primeiro o microfone. O microfone não precisa de bateria, tá galera? Esse microfone aqui é sem bateria. Toda a construção metálica, a câmara dele, todo metálico, pesadíssimo. Ele foi quase o preço da caixa, né? Deixa eu conectar aqui pra vocês verem. Pessoal, agora está todo mundo conectado aqui, ó. AKG P5S no cabo P10 fêmea e aqui conectado. É legal que ele tem essa mola pra fazer essa proteção, pro cabo não ficar totalmente tombado. Mas cuidado, tá galera? No esbarra, esbarra, você acaba podendo prejudicar a conexão aqui. Pessoal, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Nós somos um canal de tecnologia, nós não somos um canal especializado em som. Então, a intenção aqui pra vocês é mostrar a qualidade do áudio com microfone pra quem está procurando algo específico como eu, mas dá um ampassã na review dos produtos. E eu vou dar pra vocês o meu testemunho, o meu relato em cima dos testes que eu fiz. Pessoal, esse é o som da caixa com eco, tá? Mas, nossa, já dá pra perceber algumas coisas aqui. Ó, eu vou diminuir o eco, tá galera? Ó, vou diminuir o eco. Ela sempre vem com esse eco alto. Alô, alô? Ela sempre vem com esse eco alto. Mas, caras, eu vou falar um negócio pra vocês. Volume do microfone. Caras, é que eu tô um pouco perto, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu fiz esse teste com o terceiro microfone. O da Tomate era muito ruim, ele quase não captava o som. O outro microfone, que era o microfone da minha esposa, da Philips, já tinha uma qualidade melhor. Mas ele era um microfone P2 com adaptador P10. Caras, esse microfone da AKG, eu não preciso ter que colar a boca, assim, ainda que fique próximo. Mas eu preciso ter que colar a boca na câmera pra poder perceber que tá saindo um som de qualidade na caixa. Ele é bem legal, pessoal. Ele é bem legal mesmo, tá? O cabo também aqui tem uma distância boa. E pra quem tá procurando uma caixa pra palestrar, essa aqui é excelente no custo-benefício. Ah, mas ela é grande. Sim, ela é um pouquinho mais alta e um pouquinho mais larga que caixas mais compactas. Mas ela é leve. Então, acaba ajudando bastante. E outra, muitas vezes vocês vão encontrar caixa nessas mesmas configurações, um pouco menor de outras marcas, por 700, às vezes mil reais. E, caras, essa caixa da Mundial foi 360, 370. Pode ser que vocês encontram até mais barato. Ah, a de 300 watts tá 330. Pra uma aula que eu ia dar numa turma de 30, 35 alunos, pra uma palestra num lugar pequeno, caras, isso aqui é muito bom. E pra quem quer vídeo o quê? Agora, né, tudo vai depender do que você vai apresentar. Ah, mas eu quero uma mais compacta, o preço não importa. Beleza, vai lá pagar 900 ou mil reais numa caixa mais parruda. Só que ainda vai ter que comprar um microfone por fora. Só que só o fato de eu ter comprado essa caixa por 370 reais e ela apresentar tudo o que eu preciso, putz, pra mim tá muito bom. E fora que eu nem tava esperando, ela tem bateria. Caras, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu não vou fazer teste aqui com música agora. Tá, eu vou fazer, vai, só pra mostrar pra vocês, pra ir a qualidade do som dela, além do de um pendrive. Caras, peguei o pendrive da minha esposa. Eles recomendam que você desligue a caixa, coloque o pendrive no dispositivo, religa a caixa. Lembrando que ela sempre começa a leitura no Bluetooth. Mas aqui ela já identificou o pendrive. Ó, volume do microfone não muda nada. Deu tchute, deu tchute, deu tchute. Zerei o microfone, aumentei o som. Tchau, história num poço sem fundo Destruí os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pijó, mulher do mundo Oi Pessoal, foi isso. Agora que eu me toquei, vai dar direito autoral aí, porque eu toquei a música do Wesley Safadão, mas era só pra mostrar pra vocês aí a qualidade do som. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que eu nem devia ter colocado essa música. Talvez eu corte e explique pra vocês por que que eu cortei o som, pra não dar direito autoral. Mas enfim, a qualidade do som e do microfone é muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.